A polícia de Montes Claros, no norte de Minas, prendeu um foragido da Justiça de São Paulo. Ítalo Matheus, esse desse cabelinho aí, ó. Ítalo Matheus Mendes Silva, 19 anos. Ele é acusado de matar uma policial militar durante um assalto. O crime foi no ano passado na capital paulista. Quem tem mais detalhes desta prisão é o repórter Júnior Oliveira. Boa tarde pra você, Júnior, aí em Montes Claros. Boa tarde, Tibé. Boa tarde a todos que assistem ao Balanço. O suspeito, identificado como Ítalo Matheus Mendes, de 19 anos, foi preso ontem pelas polícias civil e militar no bairro Vila Nova, aqui em Montes Claros. Ele é suspeito de cometer um latrocínio contra uma policial militar no estado de São Paulo. A polícia sabia que o homem estava escondido na comunidade rural de São Pedro das Gaças, que fica a cerca de 25 quilômetros daqui. Mas os investigadores descobriram ainda que ele teria vindo para a cidade e, após monitoramento, o suspeito acabou sendo preso em uma casa que ele alugou recentemente naquele bairro. Segundo a polícia, havia um mandado de prisão expedido pela Justiça de São Paulo. O homem teria matado a policial militar, Juliana Rodrigues das Neves, durante um assalto cometido em outubro de 2016. No dia do crime, a policial militar não estava de serviço e chegava em casa, no Jardim Miriam, na Zona Sul de São Paulo. Ela foi surpreendida no momento em que chegava em casa. O criminoso estava armado e deu quatro tiros na vítima. Ele ainda roubou a arma da policial militar, uma pistola .40, e fugiu em um veículo dirigido por um comparsa dele, que a guardava bem próximo do local. Juliana chegou a ser levada pelo pai e por um dos irmãos ao hospital, mas não resistiu. A APM estava na corporação há dois anos e morava com os pais. Ao ser preso, o Ítalo Matheus confessou ter matado a policial e disse ainda que já vinha cometendo outros assaltos em vários bairros daqui de Montes Claros. O suspeito está sob custódia da Polícia Civil de Minas, mas a polícia de São Paulo já foi comunicada da prisão.